Esta é sucesso, Iago Maruto e Simãozinho Ela está maluca, ela está doidinha Esta menina dá-me a volta à cabecinha Eu estou maluco, eu estou doidão Esta menina eu vou querer pôr a mão Bora lá Simão, mostra aquilo que tu vales Mostra que és maroto Dá-me com o pau Levate-me para a escola quando é de manhã Mas tenho a certeza que a vou bailar Já na sala de aula, sete-me juntinho Pisco o joelho e atiro-lhe um beijinho Como esta menina faz-te um juizinho Ela está maluca, ela está doidinha Esta menina dá-me a volta à cabecinha Eu estou maluco, eu estou doidão Esta menina eu vou querer pôr a mão Ela está maluca, ela está doidinha Esta menina dá-me a volta à cabecinha Eu estou maluco, eu estou doidão Esta menina eu vou querer pôr a mão Ai, queres pôr a mão? Assim é que és, Simão! Tá com o pau! Levate-me para a escola quando é de manhã Mas tenho a certeza que a vou bailar Já na sala de aula, sete-me juntinho Pisco o joelho e atiro-lhe um beijinho Como esta menina faz-te um juizinho Ela está maluca, ela está doidinha Esta menina dá-me a volta à cabecinha Eu estou maluco, eu estou doidão Esta menina eu vou querer pôr a mão Ela está maluca, ela está doidinha Esta menina dá-me a volta à cabecinha Eu estou maluco, eu estou doidão Esta menina eu vou querer pôr a mão Ela está maluca, ela está lindinha Esta menina dá-me a louca, está lindinha Eu estou maluco, eu estou deidão Esta menina é o pau que dá para a mão Ela está maluca, ela está lindinha Esta menina dá-me a louca, está lindinha Eu estou maluco, eu estou deidão Esta menina é o pau que dá para a mão Dá-me o pau